Olha, gente, normalmente eu vou tomando nota enquanto o episódio tá passando. Alguns tópicos aqui e ali pra não me perder na hora da análise. Mas esse episódio foi tão ruim, mas tão ruim, que eu não consegui fazer nada. Eu fiquei sem reação assistindo. Tirando umas três cenas ali, sendo legal, o resto pode jogar no lixo. Que Jesus amado! Meu Deus do céu! Então senta que hoje é dia de pistolar, porque esse foi de longe o pior episódio da temporada. Se quer de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Aqui a gente faz review semanal de Good Girls e tem uma parceria linda e maravilhosa com o Good Girls Brasil no Instagram. Lá eles postam todo dia, repostam a galera que tá assistindo e se marcam eles. Então vale super a pena seguir e complementa bastante o trabalho que a gente faz aqui. Mas vambora então analisar esse episódio, né? Que Jeová é um balde de água fria atrás do outro. Já começa como, né? Elas apostas num parquinho lá esperando o contato do atirador. Ou ele entrar em contato através, sei lá, do divino. Porque já é sexta-feira. Tipo assim, calma né produção? Pra que a pressa? Mas tudo bem, elas já tão lá conjecturando como é que vai ser a vida delas pós-morte do Rio. Com a Betty sendo bem enfática na fala dela. Eu não sei vocês, mas essa cena eu teria feito inteirinha diferente. Então já começou meio merda e fui degringolando ladeira abaixo, assim. Foi uma coisa inacreditável. Inclusive com a tentativa de piada da Anne. Sobre o cachorro olhando pra elas e elas entendendo, assim, pelo divino, que o trabalho foi feito. Tipo assim, sério? Quer dizer que você sai confiando em bandidos e atiradores profissionais só porque eles disseram que iam fazer o trabalho no horário? Sendo que eles nem falaram nada? Mas beleza, corta lá pro Dean com o filho. Tendo um momento legal com ele ali no carro, conversando. Indo fazer entrega de comida. Como não tá fácil pra ninguém, ele faz tudo pra não ficar desempregado. E eu acho que o serviço de entrega de comida foi a primeira coisa que passou na cabeça dele na hora de fazer o dinheiro girar. Não deu muito certo porque o primeiro cliente já reclamou, então ele de primeira já foi frustrado. E até o final do dia ele ia ficar todo cagado de molho com a camiseta totalmente imprestável. Perderam aí outra oportunidade dele ser, sei lá, um Uber e o Rio pegar carona com ele, sabe? Só pra sacanear mesmo, pra ser uma coisa jocosa ali. Mas tudo bem, prosseguimos. Meus piores pressentimentos foram concretizados porque esse é o penúltimo episódio. E eu tava com medo que esses dois últimos episódios fossem feitos a toque de caixa. Porque assim, gente, pra um penúltimo episódio, isso aqui tá horrível. Tá uma enrolação, assim, que eu acho que eles tão pegando cenas que eles já tinham e esticando as cenas pro episódio ter 45 minutos ali, 43 a 45, que é o que a gente tá acostumado. Só que não funciona. Mas enfim, na casa da Anne, ela tá estudando com outro tutor ali, muito mais novo que a Laila. E o Ben chega não entendendo nada, como sempre. Mas aceitando de bom grado e incentivando ela a estudar e a passar no teste. Ele fala quanto ele cobra pelos rolês ali, ela fica meio assim, mas aceita. E faz uma marchinha de comemoração que eu fiquei olhando assim, mas que diabos essa mina tá fazendo? Pra só depois entender o que que tava rolando. Ela na verdade tá pagando pelo trambique, não pelo estudo. E depois eles brindam ali pra comemorar. Mas ela no fim das contas não consegue a grana pro moleque, ele fica pistola. E ela obviamente desiste da prova, que ela não quer estudar. Sobra pro Ben de novo a árdua tarefa de colocar juízo na cabeça da própria mãe. Chegando no esporro pra cima dela, dizendo que era um absurdo que ela não tava estudando. E ameaçando ele próprio, largar os estudos, caramba. Já que se pra ela tava show, vivia uma vida mais ou menos, pra ele estaria também. E aí a dedução lógica disso tudo é que ele não precisaria mais estudar. Ela então decide, junto com ele, com café, energético, batatinhas e porcaria de todo tipo. Estudar pra valer, estudar real. Com a ajuda do Ben, que acabou no fim das contas virando o tutor dela. Essa cena eu achei legal, porque foi uma cena descontraída. E como o Ben não teve tanto espaço nessa temporada. Sempre quando rola essa oportunidade, é legal ele ver interagindo com a Anne. Depois dessa maratona de estudos, ela vai super confiante fazer a prova. E acha que foi super bem, quando na verdade ela fracassou miseravelmente. A gente já volta aí, porque tirando o arco da Beth. O da Anne andou pra frente. E o da Ruby, infelizmente, deu merda por causa da Sarah. Mas antes de chegar lá, a Beth tá mega feliz. Saltitante com uma música nada a ver com nada. E aí eu já vou entrar com uma crítica mais técnica com relação à edição. Porque nos dois últimos episódios, eu tô sentindo a edição muito jogada. Feita de qualquer jeito. Eu não sei se é a pandemia ou se a galera não tava na vibe. Mas desde o episódio passado, eu tô achando estranho. Tá meio sem ritmo. E com decisões não tão bem acertadas, como a música dessa cena. Deixou, inclusive, a cena super vergonhosa. Porque não combina em nada com a felicidade que ela tá. Se o tom dessa cena fosse ela chegando plena, sem saltitar, com uma pose de boss beat. Aí ok. Até ia combinar. Mas aqui não tem nada a ver. E olha que eu não sou uma pessoa de reparar tanto nessas coisas. Mas essa cena em especial me deu aquele sentimento que a galera da gringa chama de cringe. Que dá aquela vergonhazinha alheia de assistir. Aí tá. Vem todo aquele protocolo que a gente já conhece, né? O Hugh fala. Ela se assusta por ele tá lá. Eles vão de carro até o lugar que ela não sabe qual é. Mano, já deu, né? Uma vez isso tudo bem. Agora 80 vezes é andar, andar e não sair do lugar. Ele vai de carro com ela pra eles lavarem o carro lá e lavarem um pouco do dinheiro. Sendo que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Essa cena inteira não tinha necessidade nenhuma. Serviu pra absolutamente nada. Ele poderia ter resolvido tudo ali na base do diálogo com ela em casa. A única coisa que aconteceu nessa cena é eu ter passado nervoso com esse climão dos dois. Que é sem condições, gente. Qual era o intuito? Era pra quê? Era pra intimidar? Se fosse pra intimidar, intimida direito. Coloca um trabuco na cara dela, faz alguma coisa. Senão é só gastar tempo e recurso. Ele foi o quê? Lavar roupa suja com ela na Lava Jato? Super metalinguístico, né? Só que não. Mas dessa vez ele ia descartar ela de vez. Dizendo que não pode contar com ela mais. As três ficam pistolinhas lá, vão tirar satisfação com o matador. Porque diabos ele não matou, não é mesmo? E a Beth chega dando um carteiraço inexistente. Porque até onde eu fui, ela continua sendo dona de casa e vendedora na loja de quinquilharia. E aí, eis que a moça fala, Ah, é você. Ele deixou um negócio pra você aqui. Pera aí. E entrega uma camassada de papel pra elas. Elas olham pra aquilo tudo lá, ficam putas. E ele sai do prédio, que é quando elas têm a ideia maravilhosa de seguir ele pra tudo que é canto. Essa cena é interminável, gente. E, obviamente, um atirador profissional do jeito que é, ia ver um carro gigante, uma minivan, pelo amor de Deus, seguindo ele. Cara, cara, sério... Nossa, cara, sério, eu tô muito nervosa. Ai, meu Deus. Eu não sei nem como isso foi pra aprovação de roteiro, sabe? Me parece pegadinha. Aí tá, por três vezes elas acham que ele vai matar uma pessoa ali no meio da rua mesmo. E só depois ele vai tirar satisfação com elas dentro do carro. As razões dele pra não ter matado são muito simples, no fim das contas. Ele não mata amantes, o que eu achei muito tosco, porque um trabalho é um trabalho, né? Ele dá as razões dele ali, se explica, mostra que é um processo bem sujo e fala que não vai fazer e ponto. Bom, no arco da Ruby, as coisas ficam muito complicadas, sem necessidade nenhuma. Porque a Sarah disse que convidou a família lá, que doou o rim pra ela, pra jantar. E o Stan fica completamente desconfortável com isso, pede pra Ruby cancelar. Mas eles tão vindo de muito longe pra esse jantar e eles resolvem fazer um banquete pra eles. Parece ser uma família tranquila e a segunda cena que eu gostei desse episódio merda que foi a reação da Ruby quando eles falam uma frase em especial. Eles recebem a família super bem, rezam duas vezes até na hora da refeição, a pedido deles. E eles passam a noite lá, depois de falar todas as dificuldades que foi pra chegar até ali. Que pediram carona no meio do caminho, etc. A Sarah sugere que eles comprassem as passagens de volta pra eles e eles agradecem. Dizem que vão conseguir carona com a filha de um amigo até uma parte. E na outra parte eles se viram. A Ruby e o Stan ficam com a impressão que eles são boa gente e que gostariam de voltar a ser assim. Mas a mulher, aos 45 minutos do segundo tempo, antes de ir embora, pede um carro pra Ruby. Já que né, se eles estavam numa fartura ali, um carro não ia fazer a diferença. A Ruby tenta argumentar dizendo que não era bem assim, que eles estavam lutando pra pagar as contas, fazendo até três turnos de jornada de trabalho. E a mulher faz o quê? Joga suja. A mulher está dormindo em casa. No fim das contas, a Ruby com certeza arranjou Sana pra se coçar, porque não vai parar só aí. Com certeza eles vão pedir mais coisas. Se não isso, a Sarah vai ficar insistindo pra ajudar eles. Eu não sei vocês, mas eu acho que toda essa situação aí vai dar ruim em algum momento. E eu tenho medo que seja uma Mary Patch parte 2, assim. Que de repente vai descobrir os esquemas da Ruby lá e vai querer se aproveitar delas. A Betty vai peitar o rio, sem moral nenhuma, dando outra ideia de negócio e de sistema. Eu sinto que ela tá meio overreact pra tudo, assim. Ela fica puta, joga a bolinha de sinuca na parede, num quadro lá, depois eles rirem dela. E ela dá uma aula pra ele de negócios ruins pra lavar dinheiro. Depois do quê? Depois de dar um Google. E aí ela aproveita essa onda de B10 toda dela e vai peitar o atirador. Deixa outra parte do dinheiro lá e fala, bora meu irmão, tá esperando o quê? Vamos lá. E fala o que todo mundo nesse canal aqui já sabia, que eu vivo dizendo, mas ela finalmente verbalizou. A Betty vai lá com o atirador da ordem, numa cena super tensa, que serve pra quê? Pra nada. De novo. Ele se prepara todo ali pra atirar e ela dá o ok. E o que ele tinha montado ali era uma arminha de tinta. Pra testar realmente se ela tava pronta ou não. É sério isso? Vocês estão de sacanagem? Essa pode tá de sacanagem, não é possível. Eu tô aqui pra perder o meu tempo com o Paintball de Sniper? Essa cena merda? Pelo amor de Deus. Mas eu volto a dizer, eu acho esse cara aqui e o ator que faz o Dean muito parecidos. Parece o Dean versão melhorada. Enfim, eu tô muito pistola. Foi um episódio de nada, com porra nenhuma. Aí no fim das contas ele disse que ela tá pronta. E disse que aceitou fazer esse trabalho porque ele próprio é bem parecido com ela. Ele também tava super entediado com a vida e resolveu fazer o que faz. Isso faz ela voltar feliz pra casa, de certa forma. Com o Dean agradecido por ela dar mais uma chance pra ele. Montando lag in lá. E aí nós temos a terceira cena que eu gostei. Mas que fizeram questão de jogar um balde de água com gelo por cima. Que foi a cena do Josh com a Anne. Ela tava no apartamento pela hora da morte, por não ter passado no teste. E eles vão pro bar beber. E tão ali na maior sintonia. Porque eles combinam muito, eles conversam super bem. E eu super achei que ele ia beijar ela. Mas não, o que ele resolve fazer, né? E depois de tirar ela da cama, tirar ela de casa pra ir beber. Aí ele vai lá e faz o que? Deixar ela sozinha, mano. Que vacilo, na moral. Ainda teve aquele punhado de nada dos detetives. Que tão investigando elas ali, chegando perto. Mas a detetive é tão dane-se pra tudo. Que eu não vejo perigo dos dois, em relação a elas. Eles agem e agem, tão chegando perto, tão chegando perto. Mas e aí? E mesmo que cheguem a prender elas, essa parte tá muito apressadinha. Não vai dar tempo nem da gente se importar com eles ali, como o Turner importava. E pelo menos ele tinha presença. Enfim, esse episódio só serviu pra me deixar nervosa e pistola da vida. Porque só deu ruim pra todo mundo. E os únicos que ficaram felizes nessa história toda foram a Sarah e o Dean. Sendo metralhado de molho, tudo bem. Mas montando o Lego no fim do episódio. Obrigada, hein, produção. Fiquei bem feliz mesmo. E vocês, o que acharam desse amontoado de nada? Comenta aí nos comentários, porque talvez alguém tenha tido uma percepção que eu não tive. E pode me fazer mudar de ideia em algum ponto. O que eu acho muito difícil. Porque eu acho que o sentimento, de maneira geral, foi... Que merda toda foi essa? Pro próximo, eu não vou esperar nada. Porque sem expectativa, a gente não se decepciona. Ainda mais que eu descobri que é no 11 que acaba. Ou seja, como eles não conseguiram concluir as gravações, semana que vem vai ser o nosso encontro final pra falar sobre a série. E eu não faço ideia de como vai acabar com 5 episódios a menos. E eu espero, sinceramente, que renovem pra uma quarta temporada. Pra poder nem que seja fechar essa história direito, pra arrumar essa bagunça que aconteceu aí. Já que teve um probleminha chamado quarentena, pra geral, né? E não só isso, mas as decisões do roteiro estão muito bagunçadas. É uma zona. Não deu nem pra ficar triste, gente, com o final da temporada. Eu só tô puta mesmo. E vou acabar essa temporada pistola. Tô até vendo. Mas tudo bem. Eu espero todo mundo aqui nesse canalzinho lindo e maravilhoso. Pra não me deixar passando nervoso sozinha. Ai, ai, ai. Até a próxima e tchau.